A falta de oxigênio no corpo gera uma dificuldade no processo de desintoxicação alimentar. Saiba o porquê nesse vídeo. Bom, hoje eu quero falar um pouquinho sobre ar puro, oxigenoterapia e o que isso interfere quando eu vou fazer uma desintoxicação alimentar. Certa vez eu estava indo para um Campuri, que é um acampamento de jovens, lá da União Nordeste Brasileira e aconteceu lá em Fortaleza, Ceará. E quando eu chego lá no ônibus para poder estar tudo pronto, o pessoal ir para o Campuri, o que acontece? O Carlos, que naquela época era de menor, tinha... Ou melhor, menor de idade, né? De menor não é a palavra certa. Naquela época tinha 17 anos, hoje eu tenho 22, esqueceu o RG. Como é que um menor de idade vai viajar sem o RG? Então, eu tive que voltar para casa, peguei uma moto com um rapaz, ele fez lá eu pegar o meu RG, voltei e nós viajamos tranquilo. Agora a pergunta é, se eu não estivesse com o RG, eu iria viajar? Poderia até ser que as pessoas ali do ônibus deixassem, porque é muito difícil ter fiscalização. Mas e se tivesse fiscalização? Aquele iria atrapalhar? Todo o processo da viagem, iria haver uma preocupação durante a viagem e se acontecer de alguém fiscalizar, né? Então isso aconteceu comigo, porque eu sou muito esquecido. Hoje eu estou menos esquecido, mas eu já fui muito mais esquecido. Quem me conhece aí sabe, né? Mas o que eu quero explicar com essa história? Eu quero fazer você entender que a mesma coisa acontece com o oxigênio nas suas células. Então, quando você está mudando a sua alimentação, está desintoxicando o seu corpo, está seguindo ali os sete passos para ter uma alimentação desintoxicante, o oxigênio é de fundamental importância para que a célula possa liberar o ATP. O ATP é uma energia do seu corpo, o trifosfato de adenosina. Então, essa energia é o que vai ajudar as suas células de defesa a fazer a desintoxicação do corpo, né? Então, se eu não tenho oxigênio ou se eu tenho pouco oxigênio, essa célula vai sofrer uma baixa de oxigênio celular, vai ficar fraquinha, vai ficar murcha, né? E ela não vai conseguir se libertar das toxinas, vírus, bactérias, vermes e quem lá mais sabe o que tem no corpo do povo, entende? Então, quando eu começo a praticar a respiração diafragmática, né? Ou seja, eu começo a inspirar, né? Enchendo o diafragma e expirar, secando o diafragma. Eu começo a ir para a natureza, para uma praia, para um sítio. Eu começo a fazer, por exemplo, inalação com chá de hortelã ou inalação caseira com chá de eucalipto. Para sempre estar limpando o sistema respiratório junto com a respiração diafragmática, eu vou oxigenar as células. Vou dar bastante oxigênio, que é o combustível para dar energia, que é o ATP, que vai permitir a desintoxicação do corpo. A célula vai ter força para combater toxinas radicais livres que estiverem ali ao redor. Elas vão começar a receber uma dose muito grande de energia para poder liberar, né? Desintoxicar o corpo. Então, é por isso que o Carlos Henrique sempre fala. É importante ter uma respiração diafragmática. É importante, se possível, sempre que puder ir à natureza, ir a uma praia, inspirar profundamente aquele ar para limpar o sistema respiratório e oxigenar o corpo. E quem mora na cidade sempre está fazendo inalação caseira com chá de hortelã e chá de eucalipto. Então, assim, quando eu falar assim, pessoal, hoje eu vou falar sobre o ar puro, sobre oxigenoterapia, sobre respiração, isso está intimamente ligado com a desintoxicação orgânica. Quando você começa a ler lá no e-book, a apostila que fala sobre a questão dos oito remédios naturais, procure seguir rigorosamente, porque está tudo interligado. Entendeu? Então, comece a colocar em prática esses dois hábitos. Primeiro hábito, você começa a inspirar, né? Inspirar e enche aqui o diafragma e a expirar, secar o diafragma. Assim, ó. Pode expirar pela boca ou pelo nariz, ok? E você pega ali, compra o chá de hortelã, o chá de eucalipto, né? Faz o chazinho, pega uma toalha, coloca aqui, ó. Fica inspirando aquele vapor que vai ser muito benéfico para a sua saúde. Tá certo? Agora, eu quero perguntar a você. Você sabia dessas informações? Você sabia que o ar puro, né? Respirar bem ajuda a desintoxicar o corpo? Porque ele vai expelir o gás carbônico. Você sabia dessas informações? Deixe aqui um comentário, você já está fazendo uma desintoxicação alimentar? Tem alguma dúvida sobre saúde? Pode escrever aqui o comentário que eu estarei aqui para responder. Tá certo? Muito obrigado e até a próxima.